Venho perante a comunidade de São Lourenço do Sul no dia de hoje para informar que a expectativa existente em relação ao show da virada ela pode continuar, porém, sem a realização da queima de fogos. Por que a gente não vai fazer a queima de fogos? Porque é um valor bastante alto no momento que nós estamos com dificuldade financeira. Ou seja, os fogos custariam R$ 91 mil e a plataforma para colocar esses fogos em cima para fazer esse espetáculo custa mais R$ 15 mil. Desta forma, a gente teria que gastar R$ 106 mil. Juntamente com a ACI CDL, nós vamos manter o show da virada sem esse espetáculo tão bonito que é a queima de fogos, que seria R$ 106 mil.